O som clássico do trompete, o instrumento mais agudo da família dos metais, dá o tom no seminário que aborda aspectos técnicos e interpretativos da prática musical de instrumentos de metal, como também as tubas, trompas e trombone. É um curso de prática da interpretação, é um curso da prática musical, a gente fala sobre música tocando e a gente toca tentando desvendar os mistérios de uma partitura, além daquelas informações que o compositor determinou que nós fizéssemos. Então é um seminário com muita prática, com todo mundo tocando e discutindo esses aspectos da interpretação musical. Mais que produzir sons de boa qualidade, o evento busca proporcionar aos participantes a troca de experiência, é com ela que nasce a harmonia da música, com o toque e o tempero pessoal de cada intérprete. São três dias de evento, oportunidade para aprimorar os conhecimentos, principalmente para universitários do curso de música, bandas da cidade, arranjadores e compositores. Os metais circulam por todos os estilos musicais. É um curso onde todo mundo aprende, eu brinco, que eu aprendo mais do que eles, que além de uma brincadeira é uma coisa muito séria mesmo, porque a gente tem a oportunidade de adquirir mais concepções de interpretação. Então é bom para todo mundo, uma grande troca de experiência e todo mundo cresce com isso e a música sempre ganha, a cultura sempre ganha. Aqui o trompete, citado 76 vezes na Bíblia Sagrada, entoa a canção americana A Song from the Heart, o som que vem do coração, acompanhada pela harmonia do piano, uma diversidade da música interpretada no encontro. Essa é a primeira vez que eu vou ter a experiência de tocar com trompetes e, a convite do professor Alexandre, eu vou estar fazendo agora um concerto com o professor Tonico, lá da UFG, trocando essa experiência com trompete, com esse pessoal do trombone, com esse pessoal da área de metais. A CIDADE NO BRASIL